Alô! Ora, depois de ter ficado conhecido na rua como Aquele da Galinha, é um estatuto, trata-se de um estatuto que é Aquele da Galinha, achei que só havia uma maneira sensata e adulta de acabar com este rótulo. Foi esta, porque já lhe estava a subir a fama à cabeça, desde o anúncio que lhe estava a subir, as pessoas ficam diferentes, há pessoas que não sabem lidar com isso e ela não soube. Assim, com um bocadinho de piripiri, ela acalma-se um bocadinho e também não lhe faz mal nenhum. Está bem? Ela estava... era assim. Ela falava... É assim em semanal. Era assim. Era assim. Olha ela sentada. Ainda se pode brincar com ela. Ou seja, ela ainda está sentada. Agora, o pescoço já não é a mesma coisa, mas ainda é. Agora, já não está com aquele... Sobe-lhe à cabeça... Olha, já não sobe a cabeça. Portanto, subiu-lhe à cabeça... Acabou. Está aqui resolvido. Assim, dá para trabalhar melhor. Está aqui. Obrigado.